Fala galera, eu sou o Caritiana e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Então gente, eu tô aqui no quintal da minha casa, uma coisa assim bem arborizada. Assim, contextualizando, aqui em Porto Velho, que é a cidade que eu tô, faz muito calor, muito calor mesmo. Pra vocês terem ideia, eu tô na sombra e aqui tá fazendo 55 graus. Brincadeira. Mas assim gente, eu vi agora e tava fazendo 33 graus. Aí beleza. 33 graus, mas é tipo mais de 30 graus todo dia e não desce mais que 25 graus, 24 graus assim de noite, sabe? Pra vocês terem uma noção. Eu tava morando no Rio de Fora e eu tava tomando assim questão de um banho por dia ali lá. Porque no Rio de Fora é frio, pra quem não sabe. E aí, vindo pra cá, eu tô tomando de 3 a 5 banhos por dia. Isso quando eu não acordo de madrugada pra ficar tomando banho. Então assim, tava um calor insuportável que não tá dando nem pra dormir. Eu tô até com olheira aqui, sério. Sério gente, tá complicada a situação. Eu só tava no ventilador aqui na minha casa, então tipo assim, tá uma situação um pouco complicada. E aí eu pensei, assim, me surgiu uma ideia. Cara, eu tenho uma barraca de acampamento aqui em casa. E eu tenho um quintal desses. O que que eu pensei assim, né? Eu falei assim, ah cara, eu posso tentar fazer, tipo, montar a barraca e tentar dormir, passar uma noite nela. Pra ver se é melhor do que ficar dentro de casa. Porque sério galera, dentro de casa é um forno de noite. Aí vocês podem estar testando essa ideia na casa de vocês. Tentar fazer uma barraca e acampar no próprio quintal de vocês. Porque, tipo assim, é seguro, sabe? E, cara, só preciso coragem, entendeu? Então é isso. Façam aí e me marquem no meu Instagram, que é Thiago Underline Caritiana. E é isso. Vou atrás agora de um lugar aqui pra... Ah, eu não tô acreditando, cara. Eu pisei na merda do cachorro, velho. Ah, velho. Nossa, que nujo, cara. Que nujo. Ah, previsto acontece. Vou procurar aqui agora o lugar que eu vou limpar, né? Porque tá tudo sujo aqui. Vou procurar aqui o lugar que eu vou limpar pra eu poder estar montando aqui a barraca. Vou mostrar tudo pra vocês. Então, galera, aqui eu achei aqui um lugarzinho aqui mais aberto aqui, sabe? Tá meio que no pôr do sol. Então, só tá um meio sujo aqui, então eu vou ter que dar uma limpada. E daqui a pouco eu trago a barraca pra armar. Então, galera, essa aqui é a barraca que tá dobrada, mais ou menos, eu já vou abrir. E aqui estão os tal os negócios, aqui é os ferrinhos, os pau. Deixa separado que é pra não ter mais confusão. Então, eu acho que o ideal seria a gente colocar alguma coisa embaixo, papelão. Isolar, isolar a barraca do chão. Só que como eu quero que seja frio, o mais frio possível, o mais frio possível, eu vou colocar direto no chão mesmo. Sai, cachorro, vai daqui. Aí, galera, consegui terminar de montar tudo aí. Mano, sou muito bom em montar barraca, velho. Nossa, vá, vá, vá. Primeira vez, né? Muito bom, muito bom. Não dá, não dá. Eu acho que eu poderia ser montador de barraca profissional, velho. Apanhei aqui só pra montar aqui. Então, galera, acabei de terminar de montar aqui a barraca, né? Aí, ó, você pode ver que tem, tipo, uma redinha aqui e tal. Então, tipo, carapando não vai ser o problema. É... Eu espero realmente que seja uma noite bem agradável, porque eu acho que... É... Porque eu acho que pior que tá lá dentro e não tem como ficar, sabe? Então, a não ser que eu seja... A não ser que eu sou um pouco medroso, assim, sabe? Daí, pode ser que isso seja um problema de noite, mas eu acho que pode ser menos complicado do que lidar com o calor. Mas é isso. Por enquanto tá vazio aqui. Daqui a pouco eu vou pegando lá umas coisas pra poder montar, colocar aqui dentro. Hoje, galera, faz uns três dias desde que eu comecei a gravar esse vídeo. E, assim, basicamente, só porque eu falei, choveu três noites seguidas aqui em Porto Velho. Eu armei a barraca naquele dia e no mesmo dia eu tive que voltar correndo mais tarde e tirar a barraca dali e desmontar ela porque tava chovendo e tal e eu não tinha colocado nada por baixo. Então, com certeza ia molhar. Só esperando pra poder remontar a barraca e mais tarde vir dormir aí, beleza? Vou encher o bucho, né? Porque não dá pra dormir de bucho vazio, né? Então, depois que fizer isso, eu vou voltar já dentro da barraca mostrando pra vocês. Então, galera, agora já tô aqui de bucho cheio. Pra vocês terem noção, aqui agora é noite e tá fazendo 26 graus. Então, eu vou só tomar meu banho aqui porque eu tô todo preguento e aí a gente já se vê dentro da barraca ali daqui a pouco. Tô indo pra lá agora, galera. Então, eu, assim, esperava estar mais animado pra ir porque, assim, de dia você vai arrumar lá e fica tudo bonitinho, sabe? Mas de noite, pessoal, de noite dá um medo, né? Sei lá. Tipo assim, meio de entrar a aranha, rato, sei lá. Tá aqui a barraca, né? Deixa eu perceber pra vocês. Ai, caramba! Eu olhei aqui pela câmera e vi só os olhos do cachorro e vi um susto, velho. Misericórdia. Tá, vou entrar aqui. Gente, não tem nem comparação, tipo, o frescor, o frescor que fala. Sei lá, a temperatura agradável que tá aqui, sabe? Em comparação lá dentro, porque, assim, nossa, velho, aqui acho que é muito mais agradável do que lá dentro. Agora vai ser ruim só se começar a chover. Aí eu quero ver, porque eu tô sem um negocinho daqui de cima, não sei se vocês estão vendo, que, tipo, tampa essa parte aqui. Então, tipo, se chover, vai entrar água na barraca e eu vou acordar molhado. Não sei se eu sou bem, mas, enfim, vocês entenderam. Aí vocês devem estar pensando, mas Thiago, tu não é indígena e tal, tu não deve ter medo desse negócio, não deve estar acostumado no meio do mato. Mano, eu ser indígena não tiro direito de eu ser medroso, não. Muito pelo contrário. Não, mentira, não sei se pelo contrário. Mas, enfim, lá na aldeia, eu dormia, tipo, quando eu ia pra aldeia, eu dormia dentro de casa de madeira na rede, sabe? E eu nunca dormia sozinho também, então, tipo, entendeu? Aqui tá sendo uma experiência totalmente nova. Então, galera, eu vou me ajeitar aqui, tipo, pra me deitar, sabe? Galera, a atualização da noite é... Agora já é um pouco mais tarde, hein? E, tipo, tô com dificuldade de dormir porque os cachorros, eu acho que ficam todo o tempo andando aqui do lado, sabe? Fazendo barulho. Eu acho que eu vou dar uma olhada aqui e tal, só pra... Só pra ver os cachorros. Não sei. Vou olhar aqui um pouco aqui fora. E eu vou filmar porque eu sinto menos medo quando eu filmo, então... Gente, não sei se vai estar focando aqui na lanterninha que eu comprei de R$4,99. R$4,99, na loja de R$1,99, só pra... Só pra... Fazer esse vídeo aqui porque eu não tinha nem uma lantern decente aqui e tal. Ai, ai. Minha cachorra tá ali, eu acho. Não sei se dá pra ver. Ai, dude. Fica focando assim no nada, dá medo. Enfim, galera. É aqui no meio do nada que eu tô dormindo, tá ligado? Esse aqui é o quintal de casa. Se vocês quiserem comentar alguma coisa assim, tipo... Eu acho da hora esse bagulho de contar histórias de terror dentro da barraca, sabe? E... É... Amanhã se eu conseguir... Ai! Filho da puta, véi. Mano? Mano, o que que tu tá fazendo aqui, idiota? São duas horas da manhã, tá deu? Tu não tem mais o que fazer, não, véi? Vem cá, vem cá, vem cá. Olha essa porra, véi. Mano, tu não tem mais o que fazer, não, véi? Tô sem sono. São... São duas da manhã, véi. Duas e pouco. Lesando uma hora dessa. Quem mais ia ser? Não, vai ter volta, tá? Vai ter volta. Caralho, mano. Tô em choque, mano. Na moral, véi. Nossa, eu aqui me cagando de medo, tipo, falando que era os cachorros e tal. Mano nervoso ali, achando que sei lá. Eu vou dar o troco nele, porque ele tá muito esticadinho esses dias. Esse moleque tá muito esticado. Tá dormindo com o bolso ali. Se alguém quiser dar uma ideia de sugestão de trollagem que eu posso fazer com ele aí, já deixe nos comentários. Agora que... Ele tá aqui. Acho que era ele que tava fazendo esse barulho aqui estranho, veio aqui perto. Então, acho que agora eu vou conseguir dormir direito. E é isso. Então, amanhã de manhã eu acordo e conto pra vocês, filmo pra vocês como é que foi a noite e tal. Eu digo aí se vale a pena ou não fazer esse desafio, beleza? Bom, gente. Bom dia. Acabei de acordar nesse instante. A noite foi um pouco longa. Que eu demorei bastante pra poder pegar no sono. Mas depois de pegar no sono, foi muito boa. Foi uma experiência que eu acho que eu vou repetir. Eu gostei. Embora tenha demorado pra dormir. Uma coisa que eu ia esquecer de falar é que uma das desvantagens é que o chão é bem duro. E esse cochinante aqui, tipo, não deu muita conta de deixar as coisas um pouco confortáveis. Então, mas assim, de resto, beijo boas. Então é isso, galera. Beijo de luz. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Tamo aí próximo da meta de 200 likes. É isso. Tamo junto. Beijo de luz e até o próximo vídeo.